Olá, oitavo ano! Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, né? Não sei que horário vocês estão assistindo. Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que começamos semana passada, que é a poluição sonora e visual. Na semana passada, nós iniciamos nosso assunto sobre poluição sonora e vocês fizeram atividade, certo? Hoje nós vamos falar sobre a poluição visual. A poluição visual é um outro tipo de poluição muito encontrada também nos centros urbanos. Mas o que é a poluição visual? É aquela poluição que se dá pelo excesso de imagens distribuída em muros, altidós, cartazes, anúncios, propagandas eleitorais, placas. Esse excesso de imagem e informação gera um certo desconforto visual, impede da gente poder observar a beleza da arquitetura dos prédios da nossa cidade e também atrapalha a atenção dos motoristas no trânsito. Existe um tipo específico de poluição visual que é considerada crime prevista por lei, que é a pichação. Mas também existe uma outra forma de expressão que é vista como artística, que é o grafite. Mas qual é a diferença entre a pichação e o grafite? A pichação está ligada a aspectos de criminalidade e é representada por escritas ou símbolos quase legíveis. Os trabalhos são feitos em parede e, o mais importante, é sem autorização do dono do prédio. É uma das causas que também levam a ser um crime. Já o grafite, além de ter a autorização do dono do prédio, a autorização do dono do muro, são desenhos ou escritas que podem ser trabalhados em 3D. Na verdade, existem vários tipos de técnicas, técnicas muito elaboradas. Por isso, ela é considerada uma arte bem complexa, não é qualquer pessoa que consegue fazer. Na página 25 do livro didático de vocês, tem várias curiosidades sobre esse mundo de grafite, pichação, poluição visual, que vocês podem estar lendo e tirando algumas dúvidas. E qualquer coisa que precisar, pode entrar em contato comigo, tá bom? A nossa atividade de hoje é uma atividade muito bacana. Vocês vão fazer uma pesquisa. Não precisa imprimir nada, vocês vão pesquisar na internet sobre algumas técnicas de grafite, técnicas e estilos de grafite. Como, por exemplo, a máscara, o artístico, o bomber, o wild style, grafite 3D. Aí você vai escrever pra mim o que é essa técnica. E do lado tem um espaço em branco, como vocês podem ver, ó. Vocês vão desenhar, fazer um desenho que refira essa técnica, tá bom? Ou se você quiser imprimir também o desenho, você também pode imprimir, tá bom? Então é isso, oitavo ano. Um beijo. Eu tô com saudade de vocês, viu? Tchau!